Sem dúvida, Sara Tavares, toda vez, aquele artista que a gente está a dizer, toda vez pode trazer uma simplicidade mais boa. Vou-te fazer de propósito. Por exemplo, aquele videoclip Balancé. Não estava a notar aquele videoclip para me dizer que um dos artistas está preocupado com data de imagem, gente num data de sítio, enquanto Sara Tavares, ele também com uma imagem simples, preto e branco, e aquela coisa teve um impacto fora de série. Porque as coisas tudo é pensado ou também de ser espontaneamente? Aquele videoclip, me pensaram, ele, pelo menos não sabia o que é que nunca queria, nunca queria uma coisa refinada, uma coisa mais carota, porque a minha música é extremamente simples, as minhas poemas são simples, a minha vivência dia a dia, escatenada de fantasias, a minha caminhada diária. Então, eu queria-te fazer um vídeo também que está-te a transmitir o que é lá. E depois-me dizer vídeo mais à base de energia de certas pessoas, ou é aquelas pessoas que participaram no vídeo, do que de alto nível de produção ou de realização, porque o que é lá para mim acaba de ser um vizinho de flash. E me entra a gostar de coisas terra a terra, vida real. Porque a mim é assim, criar de maneira simples. Então, quando coisas de sair daquele âmbito de simplicidade, me entra a perder pé, a gente a saber raciocinar direito nem funcionar direito. Música Como ouvi dançar no Zimbabue, quero também contigo, Jengaruê, uma dança nova misturada, de samba, de samba, de mambo, com roupa, tua mão na minha e a minha na tua. Balança, yeah, balança, yeah. Suinga para lá, suinga para cá. Dreadlocks, isso é novo estilo? É mais fácil, moço, para te largar o peito para lá. Ele é mais fácil, tem cabelo próprio, beijo, beijo, beijo. Então, assim, ele é mais fácil para mim. Sara, estavas-te a sentir realizada? Me senti muito satisfeita e motivada. Aquela coisa de realização, talvez dia que me desgana céu, se Deus querer, recebemos lá. Porque sempre tem mais para bem e mais para evoluir, para criar. Portanto, mambo está satisfeita, não estou motivado para continuarem a caminhar. Habe-se-te a vontade de levar para o Rotterdam? Sim, não é. Ok, mas eu estou a ter que levar Sara Tavares-Manus. Ok, Sara, pronto, não quero tomar mais tempo, porque tem mais gente que te espera para o Boa. Tudo vejo, de falar uma boca como certo, emoção, mas talvez tudo isso está na... Então, naquele sentimento que o Boa te transmite em nós. E note-se, joga coragem e sucesso em tudo o que é que vou querer fazer mais para o futuro. Obrigada. Para tudo também. Obrigada. O Boa, se foi tão sábado, aí é tudo joelinho. Tudo vejo um prazer falar uma boca. Espera, vou te passar na Rotterdam, talvez. Tudo vejo onde botar, muito bem. O Rotterdam sempre pode. Ok.